Quando essa motorista viu esse menino entrando dentro do seu ônibus, ela percebeu que havia algo de errado com ele e que ela precisava fazer algo imediatamente para salvar a vida dele. Tudo começou quando Margaret ia fazer a primeira parada do dia numa manhã de muito frio. E aí que as coisas começaram a ficar estranhas, porque o único passageiro foi Ben, o menino de 7, 8 anos que entrou no seu ônibus sem roupas de frio, descalço e chorando muito. A Margaret já percebeu que o menino estava tremendo muito e com o hábito muito roxo, já foi tirando o casaco e cobrindo o menino para aquecer ele e perguntou o que ele estava fazendo ali naquela situação. Então o menino explicou que ele tinha visto um coelho no quintal da sua casa e saiu atrás dele e acabou se perdendo na floresta e ficou perdido até achar o ponto de ônibus. E como o Ben não sabia falar onde ficava a casa dele, a Margaret decidiu levar ele para a delegacia e chegando lá os pais dele estavam desesperados procurando pelo menino e puderam reencontrar a criança. Ben foi levado para o hospital porque estava com começo de hipotermia, mas logo foi liberado e passa bem graças a Margaret que virou uma heroína na cidade.